Olá, gente! Boa tarde! Mais um Cozinha Amiga no Ar. E claro que você vai ficar com a gente aqui, né? Porque a gente tem uma receita hoje maravilhosa, muito prática, que é uma torta de massa folhada com calabresa bem temperadinha, com requeijão bem cremoso e bacon. Acha que tem como ficar ruim essa receita? Ela é prática, ela é rápida, você vai arrasar com seus convidados. Aquele lanchinho da tarde também. Ah, e o mais bacana, tem uma variação também com a parte doce, com chocolate, com banana, você pode fazer com maçã. Eu vou te ensinar tudo, todos os truques, daqui a pouquinho, depois do intervalo, certo? Voltamos, claro, com essa parte deliciosa, cozinha aromática, maravilhosa. Por quê? A gente está aqui com o nosso programa, especialmente para você fazendo uma torta de massa folhada. Eu trouxe para vocês uma dica, né? A sugestão que eu fiz é com calabresa moída bem temperadinha, com requeijão cremoso e também com bacon. E tem a variação, que é a doce, certo? Vamos começar então? Agora a gente tem os ingredientes, certo? Para a gente fazer essa torta salgada, essa torta de massa folhada, você vai utilizar o seguinte. Um pacote de massa folhada, pronta, tá? Que vale muito a pena você já usar a pronta. A outra dá muito trabalho para fazer e essa é muito bacana. Três linguiças, calabresa, sem a pele e já moída. Cinquenta gramas de bacon em pedaços pequenos, pedacinho pequenininho, que a gente vai fritar também. Duzentos gramas de requeijão cremoso. Aí uma cebola, certo? Uma cebola que a gente vai picar também e refogar. Dois dentes de alho picados. Salsinha picada, pode ser também cebolinha, você que sabe. Se gostar de um coentrinho também pode colocar. Sal a gosto. Pimenta do reino a gosto. Uma gema de ovo para você pincelar, certo? E para a gente untar a assadeira, meia xícara de azeite, certo? Para a gente começar a fazer essa torta, A gente já vai começar a refogar aqui o bacon. A gente já usa a gordura dele. Vamos lá, vamos ligar aqui. Ô, Sandrinha, você chegou aqui, minha querida. Vamos ligar aqui. Deixar uma potência alta. Boa. Começa a esquentar, que panela linda, né? A gente deixa esquentar um pouquinho, depois coloca o bacon. Não coloca gordura, não coloca azeite, nem manteiga, não coloca nada, tá, gente? Porque o bacon já tem uma gordurinha. Vamos deixar o bacon, então, começar a fritar. Para a gente colocar... Eu gosto assim, de colocar primeiro as carnes, né? E depois a cebola. Eu gosto que a cebola fique bem douradinha, sabe? Meio pretinha, assim. A gente pode até fazer um deglacê, que é colocar um pouquinho de água para soltar o sabor dela. Né, Sandrinha? É rápido. É rápido, tá legal. É depois que começa esse fogão assim, né? Dá tudo certo. Olha que delícia. Ai, agora o pessoal passa mal aqui no estúdio, né? Com esse cheiro de bacon. Ó. Delícia, né, gente? Aí eu vou colocar já aqui a calabresa. Já sem a pele. E ralada, né? Triturada. Triturada. Você pode... Tem processador em casa? Melhor coisa. Melhor jeito. Ai, Mi, eu não tenho. Eu comecei a cozinhar agora, não tenho os equipamentos ainda. Liquidificador, gente. Dá super certo. Você coloca aos poucos, você vai cortar, tirar a pele dela. Vai colocar aos poucos e pronto. Tritura e vai ficar assim esse efeito maravilhoso. Olha o cheirinho, hein? Bom, né? Demais o cheiro. Ai, que gostoso. Sandrinha, amor. Isso. Só fica de olho aqui pra tia. Pra tata. Pra tia não, né? Pra tata. Que é melhor. Cortar a cebola, gente. Ah, deixa eu, primeiramente, colocar minha luvinha aqui. Pra ficar mais... Mais certinho. Então, gente, eu corto assim, ó. Bem fininho, de um lado. Aí já viro. Tem alguns processadores que fazem isso também, né, Sandrinha? Tem. A gente, às vezes, é tão bom, né? É bom, eu tenho o que parece o motor de polpa, sabe? Você vai puxando ele. Muito legal pra funcionar. Não é elétrico, então você pode levar pra qualquer lugar. Tem que picar tanto também, não tem problema. Alho, tá aqui. Dê uma amassadinha nele, assim, ó. Certo? Dê uma amassadinha e depois eu passo a faca aqui. Ai, que faca linda. Tudo lindo aqui, né, gente? É. Adoro, que novinho, gostoso. Pronto. Eu gosto de deixar uns pedacinhos, assim, grandes de alho, viu? É? Gostoso. Eu acho legal. Vamos lá. Ai, agora que vai ficar um cheiro mais gostoso ainda, gente. Porque agora coloca a cebola, o alho, começa a soltar os aromas, misturar tudo, saborizar. Vamos colocar já um pouquinho de sal. Cuidado, né, que esses embutidos já são meio salgadinhos, tá, gente? A pimentinha do reino, aqui, ó, eu tenho ela já moída, triturada. Eu já fiz isso um pouquinho antes. Mas eu sempre gosto de usar, né, um processador, um moedor de pimenta aqui, ó. Essas de saquinha eu não acho tão saborosas. Então a gente já fez isso antes, mas invista num bom, que é tudo de maravilhoso. O cheiro que fica, né? É. Fica cheiroso. Fica cheiroso. Pimenta na hora, noz moscada também, quando a gente extrai na hora, ó. Sandrinha, a gente não pode desligar aqui, ó. Então, gente, é o seguinte. A massa folhada, ela tem alguns truques que a gente tem que respeitar muito bem. Você pega pra mim lá a massa folhada? Pega. É? Você quer que eu coloque no cheiro? Isso, eu coloco aqui. A massa folhada, ela tem que ser trabalhada sempre bem fria. Sempre em temperatura bem fria. Então você não pode colocar nada quente nela, que nem esse recheio aqui, ó. Eu vou deixar esfriar bem. Você pode preparar no dia anterior, se você quiser ficar bem apurado o sabor, né? Pra você descongelar, porque você vai no mercado, você vai encontrar ela. São várias marcas que tem, claro. É a dica, olha só. Ela vai estar congelada. Então, vai no mercado, corre pra tua casa, não pode parar em mais nenhum lugar. Tem que ir pra casa com ela e põe no congelador. Vai trabalhar com ela amanhã? Então você tira e coloca, tira do congelador, coloca na geladeira durante a noite. Dez, doze horas, certo? Ah, mas chegou alguém, eu tenho uma massa folhada aqui, que é super coringa. Tem também um pouquinho de calabresa, ou de shiitake, shimede, que eu vou te ensinar também. Você pega, coloca em cima da pia, meia horinha e pronto. Ela tem que ficar desse jeito, ó. Ela tem que ser trabalhada fria, porque senão ela começa a derreter, gente. Tá vendo? E não pode estar quebrando. Então você vai abrindo delicadamente e pronto. Ela vai ficar linda, lisa. Olha que massa. Incrível. Nossa, o forno tá ligado? Então é o seguinte, ela vai folhear, que é o choque do frio, com o quente, o calor do forno. Então tem que estar sempre com o forno a 180, 200 graus, a uns 15 minutinhos, pra você já colocar lá ela acontecer. Também não demora muito não, viu gente? Ó, é uma massa grande. Você pode trabalhar com trouxinhas, você pode fazer quiches, você pode fazer uma série de coisas com essa massa, tá? Ela é muito versátil. É muito bacana mesmo. Então aqui, ó, eu vou pegar, tem um pincelzinho aqui atrás, né? É, aqui ó. Ai, que lindo. Ai, tudo lindo aqui. Você vai pincelar com uma gordura aqui. Pode ser um pouquinho de óleo. Manteiga a gente não recomenda, porque ela já é muita manteigada, tem muito sabor de manteiga. Um azeitinho bom aqui, né? Passa aqui nas bordas. Bem bonitinho. Vamos lá. Pega a massa, delicadamente. Ela vem sempre num plástico. Monta aqui, ó. Você vai deitar a massa. A gente tem uma tesoura? Ah, tá aqui já. Tá na mão, tá na mão já. É, eu coloquei aqui tudo. Tudo aqui, gente, maravilha. Vai fechando aqui, olha. Vai fazendo toda a base dela com a sua mão. Não pode demorar muito, gente. Lembra que ela tem que estar geladinha, ó. Aperta aqui. Essa parte eu acho, assim, especialmente muito gostosa de fazer. Dá umas furadinhas, assim, ó. A gente fura com um garfo, com uma faca, pra o ar passar, né? Não ficar estufando, assim, sabe? Pronto. Furou? Então, a gente vai pegar o nosso recheio. Que já tá mais friozinho. Vamos lá. Vou colocar aqui. O requeijão. Obrigada, amor. Requeijão de boa qualidade, tá? Pode usar cheddar? Pode usar cheddar. Deixa eu abrir mais um pouquinho pra ir mais rápido. Posso colocar o creminho, o salgado, uma... Qualquer... O que você quiser colocar aqui pra dar uma cremosidade, tá? Pode caprichar, sem miséria, né, Sandrinha? Ó. Tá bom que já até trabalha o braço aqui, né? Ó. Isso. Tá lindo. Tá mais um pouquinho, né, gente? Ó. Você guarda pra mim, tá bom? Claro. Cheiro verde agora. Cheiro verde. Olha que coisa linda. Vamos fechar? Então é o seguinte. Essa parte é muito legal. Você vai cortando aqui, olha, a massa folhada. Corta fininho pra você fazer uma espécie de trancinha, assim. Você vai enrolando uma... Os desenhos você pode fazer. Pega aqui outra tira. Vai fazendo isso. E é importante que você vá fazendo já o formato dela aqui pra não cair o recheio, tá? Ou vai trançando. Aí você pode também rasgar, tá? Você pode ir rasgando, se não tiver tesoura e uma faca. Fica mais prático ainda. Porque o nosso intuito hoje é sempre uma cozinha mais prática, certo? Vamos lá. Vira aqui. Ô, Sandrinha, você quer bater esse ovo pra mim, por favor? Pra gente pincelar. Porque se a gente não passa um ovinho em cima, ela fica com uma carinha assim bem branquinha, sabe? Parece como tomou aquele sol. Quando a gente pincela um ovo, ela fica com uma cor... Com uma cor bem bonita, né? Uma cor linda, né? A cor do verão. Gente, lembrando que eu vou te ensinar a fazer opções pra vegetarianos também, tá? E também, opção doce. Porque tem tanta gente, né? Que tem que ter um docinho no final da refeição. Pronto. Bom, gente, então é isso. Acabando aqui, ó. Vou colocar mais um. Gira, 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 gira. Colocou. Vamos pincelar o ovo, que é importante. Vai ficar bem douradinha. Bem douradinha, ó. Agora, ó, agora é forno, gente. Por 25 a 30 minutos, ou até ficar bem douradinha, bem crocante, bem gostosa. Olha só. Lembra, o forno tá pré-aquecido, tá? Lembrando disso. Vou deixar aqui. 25, 30 minutos e pronto. Vamos lá. Então agora eu vou fazer as trouxinhas de shiitake shimeji. Pra você que é vegetariano, é uma ótima opção. Antes eu vou passar os ingredientes pra você saber, né? Já não pegou papel, pegou lápis, caneta, pegou no seu celular, o que você quiser, tá? Os ingredientes. Vamos lá. Os ingredientes pra gente fazer a torta vegetariana, né? As trouxinhas. Um rolo de massa folhada. Uma xícara de shiitake. Uma xícara de shimeji. 100 gramas, mais ou menos, de brócolis. 50 gramas de bacon. Pra você que não come carne, não precisa colocar o bacon. E o azeite pra gente passar, untar a nossa assadeira, certo? Vou pegar aqui, ó, cebola. De novo a gente vai cortar. Eu vou deixar elas um pouquinho maiores, eu não vou cortar tão picadinha, não. Vou deixar em meia lua, assim, ó. Tá ligada aqui já, Sandrinha, pra gente? Você gosta de feira, Sandrinha? Gosto. Ah, eu adoro também. Tudo fresquinho, né? Tudo bacana, ó. Eu vou pegar, amassar aqui já a cebola. Você quer que põe azeite aqui, né? Eu vou colocar primeiro ela aqui, depois eu já coloco o azeite. Vou colocar aqui uma colherzinha de azeite. Ai, vida, né? Azeite é vida. Um pouquinho de azeite aqui. A cebola vai começar a ficar douradinha. Ah, claro, a pimentinha do reino, né? Pode faltar. Quando a gente coloca na frigideira, ela solta mais ainda os sabores, né? Fica bem mais interessante. Salzinho de leve. Shiitake. Shimeji. Viu que eu confundo? Shimeji. Gente, o cheirinho da pimenta do reino. Que delícia. E o shiitake. Sandrinha, vamos aumentar aqui? Vamos dar o poder nesse fogão aqui, minha gente. É pra já. Ok, olha que delícia, seu amor. Ó. Ótimo. Ótimo, né? Deixa ele aí fritando. Enquanto isso, eu vou abrir essa massa. A gente tem maçadeira ali, né? Tem. Vamos lá. Ó, gente, de novo. Quem perdeu o comecinho, ela tem que desenrolar fria ainda, mas sem quebrar. E trabalhar com os ingredientes mais frios. Aqui, como a gente tá fazendo, pra vocês verem na real, não vai ficar tão frio o nosso cogumelo. Você pode fazer no dia anterior e deixar na geladeira. E quando você for receber seus amigos, você já recheia. Quatro pedacinhos, deixa eu untar a forma. E eu não vou deixar, gente, não posso esquecer que a gente tem que fazer a doce também, tá? Vou deixar. Vou fazer uma com chitá que chimeje, uma com brócolis. Isso. E tem a doce também que eu vou fazer. Bom, ó, brócolis aqui. Aí vamos furar um pouquinho. Já fura, coloca aqui na assadeira, que depois a gente fez transportar. Coloca no cantinho aqui. E aqui. Brócolisinhos aqui. Ah, e o brócolis, gente, é o seguinte. Você tem que dar uma cozidinha nele antes. E fazer uma técnica que chama branqueamento. Você cozinha, deixa a água ferver. Cozinha o brócolis. Por dois minutos, mais ou menos. Imediatamente, você já coloca numa água geladinha. Uma tigelinha, uma vasilha com gelo. Que aí você interrompe o cozimento dele. Porque ele vai ao forno também, né? Então, você faz assim um desenhinho. Você pode fazer uma... Olha que delícia. Ai, meu Deus. Isso por si só já é uma refeição. Geminha. Vamos rechear. Como eu falei, o ideal é trabalhar com ele frio. Ah, lembrando, gente, que também não deixa o cogumelo cozinhar muito. Ficar muito molenga, sabe? Que tem que ter uma texturinha. É coisa de dois, três minutinhos também, certo? Ele vai pro forno. Então, você não precisa deixar ele muito cozido. É só dar uma salteada pra saborizar também com a cebola, né? Com o alho. Quer dizer, eu coloquei só a cebola aqui. Só pra saborizar mesmo. Duas, eu coloquei uma de brócolis, né? Uma de cogumelos. Bora fazer então as doces, não é? Porque eu vou usar a mesma assadeira. Vamos lá, porque a gente já vai pro forno de uma vez. Pra fazer as doces, então, a massa folhada doce, né? Você vai usar um rolo de massa folhada. Uma xícara de chocolate fracionado, pode ser em gotas. Ai, não tenho, Mi. Você pode comprar a barra, picar tranquilamente. Um chocolate bom. Pode ser ao leite, pode ser meio amargo. Uma xícara de coco ralado. Três bananas. Nanica, que é aquela banana mais docinha. E o que que casa muito bem com banana? Canela. Canela, né? Canela é amiga da banana, assim, de perto. Vou colocar assim, ó. Pra não ficar... Vou colocar o creme de leite no chocolate fracionado. Mexa um pouquinho. Micro-ondas, coloca 30 segundos, tá? Pra não correr o risco de queimar. A gente não sabe a potência. Às vezes você não tá acostumada com o teu aparelho. Micro-ondas. Aqui. Vamos levar aqui. 30 segundos. Pronto. Enquanto acontece ali, eu já passei a geminha. Vou fazer de banana, né? Banana com canela. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que coisa deliciosa, né? Ai, Michelle, pode fazer com maçã? Pode. Como a gente falou no começo do programa, imagina isso com cream cheese e algum tipo de geleia. Você pode até colocar um requeijãozinho aqui. Vai bem, né? Um queijinho assim com banana, com canela. Fechou a trouxinha. Dá pra gente fazer vários desenhinhos. O importante é você apertar bem, olha, as extremidades dela pra não vazar o recheio. Tá? Aí você pode fazer uns risquinhos assim, fazer aquelas marrosinhas. Dá pra brincar bastante com essa massa. Mi, por que você tá usando a massa friada pronta? Porque ela é muito honesta, gente. Sabia, Sandrinha? É. É muito bom trabalhar com ela. Dá tanto trabalho fazer a outra. É muito. Né? Mas essa aqui, e o preço também é muito bom. Ó, ganache pronta. Você viu? Uhum. Vamos fazer então a de chocolate. Ah, tem uma granolinha aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma granolinha aqui em cima dela, pra dar uma crocância. Tá vendo? Ah, que gostoso. Granola com castanha. Tá muito grande. Ganache. Vou até fazer assim, ó. Né? Fica bonitinho. Coco ralado. Faz assim. Ah, vou pôr uma banana também aqui. Por que não, né? Não é, Sandrinha? Não é, é. Bananinha. Uma canelinha. Ah, canelinha. Ah, é. Com chocolate. Pronto. Fica bom. Ótimo. Você gosta mais de doce ou de salgado, Sandra? Eu gosto mais... Não, das duas. Das duas? Mata folhada eu gosto muito. Mas e em relação a comidas, assim, em geral? Você gosta mais de salgado? Seu paladão é mais pra doce ou mais pra salgado? É, mais pra salgado. Ah, eu também. Salgado. Eu também. Não abro mão de um salzinho, um tempero, um cheiro verde. Pronto. Gente, é só isso. Lembrando, forno 25 a 30 minutos ou até ficar bem douradinha. Vou levar. Vamos lá? Não é facinha essa receita? E não vai surpreender seus convidados? Certeza. Vou colocar aqui. Vou tirar já. Bom, vocês sabem, né? A gente já tem uma aqui prontinha. Incrível, bem fresquinha. Vou trocar, colocar essa aqui. Tá certo o forno aqui, né, Sandra? Beleza. Então aqui tá bem quentinha. Deixar nossa luva aqui. Ai, ai, ai. Ai, quentinha, deliciosa. Vamos agora cortar. Cadê minha luvinha? Aqui, meu amor. Tá. Ah, essa faca aqui dá. Sabe o que é mais legal nessa torta? Deixa eu mostrar pra vocês o que vai acontecer aqui. Ela solta todinha. Isso sempre acontece. Essa torta sempre fica desse jeitinho assim, ó. Se você fizer do jeitinho que eu ensinei, claro. Quer ver, ó? Eu quero desenformar a torta pra você ver como ela é incrível. Vou desenformar aqui. Tá tudo limpinho, né, Sandrinha? Ó, vou fazer assim, ó. Olha isso. Ó. Ela solta. Pronto. Tá vendo? Deixa eu pegar pra você. Isso. Um monte de cozinheira não queima. Ó, deixa eu pegar aqui. Olha que delícia, gente. Você pode até presentear, levar numa festa. Então a gente vai cortar. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. Ó. Crocante, maravilhosa. Vou botar mais um pedacinho assim. Mais um pouquinho. Olha, ouviram? Clic, clic, clic. Certo? Vou colocar no pratinho aqui agora. Ó, esse papo aqui. Oba, obrigada. Ai, 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 ai. Olha essa torta, carinha dela. Olha só. O cheirinho que tá aqui. Tá impressionante. Mi, o que eu faço pra acompanhar? Ah, faz uma saladinha. Ah, essa doce, né? Ah, essa de chitá. Isso. Faz uma saladinha. Você pode fazer um molho, uma reduçãozinha de algum tipo de molho. E colocar também do lado. Embora ela já seja molhadinha, né? Ó, chitá. Chitá quentinha, né? Na mão de cozinha ela não queima. Ai, olha essa que a gente fez. Que fofa, gente. Pronto. Agora nós vamos provar essa delícia. Ah, lembrando que se você quiser participar do nosso programa, é só se inscrever, tá? Nas redes sociais. Elas estão inscritas pra você aí. Vai lá, se inscreve. A gente vai ligar pra você. Imagina que bacana. Vou colocar aqui pra minha convidada. Esse aqui é o meu. Vem cá, Jennifer. Tudo bem? Tudo bem. Prazer. Prazer é o meu. Prazer te conhecer. Prazer é o meu. Jennifer, onde você mora? Pode sentar, por favor, amor. Isso é isso. Eu moro em Itacuá. Então quer dizer que você se inscreveu? Sim. Você se inscreveu no Instagram? Isso. Aí te ligaram? Sim. Você ficou feliz? Muito. Gostoso. Você mora em Itacuá? Eu moro em Itacuá, pela Leste. Itacuá, que é Cetuba. Isso. Ah, legal. É porque é roso, né? É gostoso lá. E você já conhece o programa, com certeza. Faz nossas receitas sempre? Já tentei. Umas deu certo, outras não. É, mas... E você já cozinhava na sua vida? Eu gosto bastante de fazer doce. Certo. Bolo, pudim, biscoito. E esse programa te deu uma impulsionada? Sim, bastante. E essa torta que você fez, bem bacana. Ai, Jennifer, vamos provar então? Sim. Você achou fácil? Bastante. É? Então, vamos lá. Você tem filhos? Não. Não? Eu vou perguntar a sua idade, que dizem que não pode perguntar a idade pra mulher. Eu não tenho problema de falar a idade, não. Eu também não tenho problema nenhum. É, sei quantos anos, então? Não, 27. Ah, novíssimo. Então, tem que ir bastante tempo pra frente, né? Sim, sim. Até ter um filho, um bebê. Hum... Pode falar a verdade, hein? Maravilhosa. Nossa, gente. Não é porque eu que fiz, não, viu, Sandrinha? Muito boa. Tá bem temperadinha. Ótimo. Bem crocante, bem bacana. Ai, Jennifer, que legal, viu? Sem vocês, sem você, não seria possível a gente fazer um programa tão bacana, você sabe, né? Então, eu agradeço de coração, viu? De coração mesmo você ter vindo aqui, ter entrado na rede social, se inscrito lá. Então, você também pode fazer a mesma coisa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Maravilhoso. Muito bom. Gostou, né? Então, é isso. Acompanha sempre o nosso programa. Você vai sempre ter muitas dicas lá, receitas maravilhosas. Cada dia tem uma pessoa diferente, uma receita diferente, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada a vocês também. Se inscrevam, nos sigam e curtam lá e comentem também que é interessante. Gente, sejam sempre bem-vindos ao meu, ao nosso Cozinha Amiga. Beijo, gente! Beijo, beijo, beijo! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.